Que cara de pau a sua Vim me difamar na rua Dizendo por aí que eu fui infiel Que viram o meu carro entrando num motel Chega de falsas verdades Você não tem maturidade O tempo de criança já passou e você não mudou Se quer terminar, vai fundo Pode gritar pro mundo sem precisar mente Mas não venha mudar de assunto Não sou vagabundo Você já pode ir Você já pode ir Porque eu também vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Hoje Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha Me faça um favor Vai ver se eu tô lá no Alasca Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha O que você inventou de mim Eu vou fazer só de pirraça A preferida do Brasil A preferida do Brasil Que viram o meu carro entrando num motel Chega de falsas verdades Chega de falsas verdades Você não tem maturidade O tempo de criança já passou e você não mudou Se quer terminar, vai fundo Pode gritar pro mundo sem precisar mente Mas não venha mudar de assunto Não sou vagabundo Você já pode ir Você já pode ir Que eu também vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Hoje Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha Me faça um favor Vai ver se eu tô lá no Alasca Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha O que você inventou de mim Eu vou fazer só de pirraça Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha Faça um favor Vai ver se eu tô lá no Alasca Nem mamãe me acha Nem mamãe me acha O que você inventou de mim Eu vou fazer só de pirraça O que você inventou de mim Eu vou fazer só de pirraça